E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo ou desci aqui Tá legal Pessoal, vou trazer pra vocês boas coisas sobre Bleach, bastante informação E Bleach anda sendo muito comentado lá no Japão, né? E claro, vou trazer também um pouquinho do alternativo que tem aqui no canal da Bleach Brasil Pessoal, pra começar bem aí, o Netflix trouxe novamente Bleach para o seu catálogo lá de Animes O ruim é que continua duas temporadas Então pra quem quiser novas temporadas, estou deixando aqui na descrição o link pra pedir novas temporadas lá para o Netflix Escreve lá, Netflix, Bleach, novas temporadas, né? É só lá escrever Bleach novas temporadas que o Netflix vai guardando as informações lá Beleza? Falando em Netflix, vou dar um parabéns aí para o Netflix, né pessoal? Vai trazer novamente Cavaleiro dos Odíacos, olha que bacana, né? Será 12 episódios E claro, com certeza, assim que o anime sair, eu vou fazer um comentário aqui no canal pra vocês Mas se tratando de Bleach, que é o que a gente está conversando aqui hoje Vai vir um novo game no estilo Pokémon GO E está sendo muito comentado lá no Japão esse game Esse game está sendo, pessoal, divulgado pela Jump Que pra mim, né? Já tinha deixado Bleach de lado Mas o game, como vocês estão vendo aí nesse novo trailer Vai trazer um modo de batalha parecido com o Pokémon GO E vai ser lançado até o final do ano Então, se prepare Que esse game pode sim trazer grandes chances aí de trazer mais novidades sobre Bleach E falando ainda sobre game Bleach Brave Souls Após o anúncio agora Que vai trazer a última saga de Bleach, né? Para o game Trouxe também uma transformação lá no inédito, sabe? Do Itibo Pessoal, a receita subiu quase 180% em menos de 7 dias desse game Em menos de 7 dias a arrecadação foi de 1 milhão de dólares Bacana, né? Com esse dinheiro aí dá pra animar uns 5 episódios de Bleach Então, pessoal, isso é muito bom Quer dizer que a marca Bleach ainda está sendo muito bem vista por todo mundo aí Pessoal, ainda falando sobre Bleach oficial, né? Vai sair a última novel do Bleach Que traz o verdadeiro final de Bleach Pra quem ainda não sabe do que se trata Bleach terminou cheio de furos Quem acompanhou lá o mangá viu, né? Então saiu a novel do Isagi Shuhei Que conta, né? Alguns furos desse mangá E tá trazendo bastante novidades Saiu mais um capítulo inédito Que vai contar se o Itibo tem ainda os poderes Shinigamis O que aconteceu lá com a espada dele no final e tal Se ele ainda tem aqueles poderes ou não Se o Heikuishi absorveu tudo ele Então vai sair agora nessa parte E assim que eu tiver totalmente essa parte aí Eu vou trazer aqui pra vocês Contando o que aconteceu, né? Com o Itibo no final Será que aconteceu com os poderes dele? Hum... A gente tá curioso em saber E claro, eu vou trazer aqui pra vocês Pra quem ainda não viu esses vídeos Aqui no canal tem falando sobre Bastante coisas que aconteceu no final De Bleach Em relação a essa novel do Isagi Shuhei Então, pessoal É só procurar aí nos vídeos E ver lá Onde tá o vídeo escrito Isagi Shuhei no final Então é algo falando sobre essa novel Que é muito boa E claro, pessoal A pré-venda dessa novel Está em primeiro lugar no Japão Olha que bacana Pessoal, agora vamos falar sobre o alternativo Que é o final que a gente criou para Bleach Aqui no canal da Bleach Brasil Está pronto Acabou, Rafael, acabou Tem certeza? Bem, vai ser dois vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui Falando sobre esse grande final Já tem cinco partes, né? Vai vir a sexta e a sétima agora Pra quem ainda não viu Tem lá a fanpage E tem a Unions Mangá Pra você ler completinho Lá esse final alternativo Ficou bem bacana Por que que vai ter dois vídeos DC? Não entendi Não era o último É que ficou 65 páginas Dava pra fazer até quatro vídeos Mas eu vou deixar em dois vídeos aí Pra gente encerrar De vez a história Do que aconteceu Nesse final alternativo com Bleach Ficou bem bacana Então nessa semana Eu já trago o capítulo pra vocês, né? E o sétimo capítulo Trago na próxima semana As capas já estão prontas São essas duas capas que vocês estão vendo aí Feita pelo nosso grande Rafael, né? Olha que beleza, né? Ficou muito boa E claro, pessoal E com o encerramento do Mangá Alternativo Vem já o primeiro episódio em anime Que a gente criou com a parceria do Alan Né? Esse anime que vocês estão vendo aí Foi feito pelo Alan Olha o capricho da animação do Alan Maravilha E com um carinho Então eu gostaria muito Que vocês fossem lá no canal do Alan E desse maior apoio pra ele Porque olha Ficou muito bom E claro Falando de parcerias Eu fechei uma parceria com o Elber Que vai trazer as músicas Dubladas aí De Bleach pra vocês E ele criou também Uma abertura Para o Bleach Do final alternativo Né? Dá uma olhada De como tá ficando aí Então esse é só um pedacinho Que vocês vão ver agora Com esse nosso anime Que a gente vai lançar Essa música que o Elber trouxe Então pessoal Essas são as grandes novidades Do Bleach, né? Tem mais uma Que eu esqueci de falar aqui pra vocês O Ichigo Foi escolhido Entre os grandes personagens Da Jump Pra fazer o novo Comercial do Honda Fit Lá no Japão Olha que bacana É, Ichigo É pessoal Então quer dizer que está Digamos assim Quase aí O anúncio do anime É questão de tempo Né? Se esse game aí For lançado Do estilo Pokémon Estourar E o filme Que vai ser lançado Ano que vem Também for muito bem Recebido Desde que seja bem feito Né pessoal? É claro Que o anime vai retornar Isso é Óbvio De uma forma Ou de outra Vai retornar Beleza? Muito obrigado Porque esse tio pessoal Não deixe de apoiar Os apoiadores Do Bleach O Elber O Alan Que sempre está trazendo Coisas bacanas Como música Do Bleach Que é o próximo vídeo Que vocês escolheram Que eu vou trazer aqui no canal Ficou bem bacana E claro E claro O nosso grande Alan Fazendo animação E o Rafael Que fez o mangá São pessoas assim Que a gente deve agradecer muito Por estar ajudando nós A trazer essa grande magia Que se chama Bleach Beleza? Muito obrigado Que assistiu Não perca os próximos vídeos E... Bancai pessoal Tchau Juntos vencer Juntos vencer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh